O presidente americano, Barack Obama, fez nesta quinta-feira uma visita surpresa à Igreja Ermita da Caridade, frequentada pelos exilados cubanos em Miami. O passeio ocorre em meio à histórica aproximação entre Washington e Havana, após meio século de animosidades. A visita do democrata, que esteve em Miami para conhecer o Centro Nacional de Furacões, foi para oferecer seus respeitos aos exilados que vão rezar no templo. Miami, situada a menos de 400 quilômetros de Havana, é o enclave tradicional da comunidade cubana nos Estados Unidos. Dos dois milhões de cubanos residentes no país, metade vive nessa região. A aproximação entre Cuba e os Estados Unidos, anunciada em dezembro passado, é um tema delicado para essa comunidade, embora pesquisas mostrem que a maioria é a favor de contatos mais estreitos entre os dois países.